Nós acabamos de fazer uma viagem ao sul do Piauí, exatamente ao extremo sul do estado, região do Urgueia e região dos Cerrados. Na região do Urgueia, nós fomos acompanhados de dois vice-presidentes da Caixa Econômica, um fato inusitado, histórico para o estado do Piauí, que foi a instalação de uma superintendência da Caixa Econômica Federal. Ou seja, a primeira superintendência fora da capital. Daí a importância e relevância desse ato da administração do nosso presidente Jair Bolsonaro. Também naquela oportunidade, nós fomos a uma viagem à área produtora dos Cerrados, Cerrados Piauí, em que nós visitamos várias propriedades. Uma produtividade altíssima, uma região que não é produtora, mas já é uma realidade, isso não é potencial futuro, mas já é uma realidade, e que nós visitamos várias propriedades. Entre elas, nós tivemos na fazenda Alvorada, que planta 23 mil hectares de soja e milho, com uma produtividade altíssima, ou seja, a média de produtividade da soja é 4.500 quilos, e do milho, 11 toneladas, ou seja, uma produtividade maior do que a média nacional. Agora, nos Cerrados temos um problema, aliás, três problemas. Primeiro é a questão da regularização fundiária, a insegurança jurídica que predomina em toda a área dos Cerrados Piauíenses, e isso é uma dificuldade para o empresário junto aos agentes financeiros. O segundo problema é a infraestrutura, sobretudo a infraestrutura de estradas e energia. Então, são três grandes problemas que nós temos que lutar para resolver. Um dos pleitos do agronegócio, naquela região, é exatamente esses três que são os fundamentais. E com essa visita, nós vamos tentar sensibilizar o governo, embora as estradas sejam de judição de competência do governo estadual, mas que nós podemos fazer. É exemplo do que foi feito a BR-135, que é a espinha do sal, por onde se escoe todo o escoamento da produção do agronegócio, se dá por essa rodovia, que é a principal na região. Como também está sendo concluída uma nova ponte, aliás, é uma ponte fundamental, e vai permitir o escoamento via o Maranhão, através da Norte-Sul. Creio que com isso nós vamos, em conversas e diálogos, em reuniões com os produtores, os empresários do agronegócio, busquemos uma saída para os graves problemas que tem aquela região.